Teu amor tem um que que fascina Me seduz, me domina Não consigo fugir desse amor Nas cores desse mar Viaja meu olhar Pensando em te abraçar Minha alma sorri satisfeita Vem feliz, te aceita Sempre quer no teu colo deitar Em cada dia que eu puder viver Contigo eu quero amanhecer Pois tu és meu caminho seguro E em ti meu futuro É o presente mais puro que há A tua boca eu quero beijar Por onde eu for O teu amor vou buscar Teu amor vou buscar Teu amor tem um que fascina Me seduz, me domina Dessa doce menina Eu sou Em cada dia que eu puder viver Contigo eu quero amanhecer Pois tu és meu caminho seguro E em ti meu futuro É o presente mais puro É o presente mais puro que há A tua boca eu quero beijar Por onde eu for O teu amor vou buscar O teu amor vou buscar O teu amor vou buscar Teu amor vou buscar Amém